Fala aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo E antes de começar o vídeo galera, já vai deixando o like desse vídeo Não se esquece de se inscrever, compartilhar com seus amigos, amigos, periquete, papagaio, primo, prima, sogra, sogra Eu não sei como é que você tá aí na sua vida, mas já vai compartilhando Não esquece de deixar nos comentários, Iago, eu quero mais vídeos assim E hoje eu vou começar uma série Minecraft vs Vida Real Galera, o negócio tá muito, muito legal Eu espero que vocês vejam, deixem nos comentários Quero mais vídeos assim, então sem mais enrolações galera Simbora ver o que vai acontecer Minecraft vs Vida Real galera Então, simbora Uou, voltamos galera Simbora então ver o que vai acontecer aqui nesse vídeo galera Eu tô muito curioso, eu não sei vocês, mas simbora Primeiro aqui, Minecraft vs Vida Real Simbora Explosão Explosão, vamos ver como é que seria uma explosão no Minecraft e depois na Vida Real Só se liga Colocou a TNT, ó, acendeu com um flint E aí, o que vai acontecer? Ó, explodiu Era malzinho, explodiu na água Uma TNT na água não fez nada Meu amigo Meu Deus, mano Que loucura é essa? Vai tentar explodir uma TNT na água pra você ver o que acontece Vixe, carne podre Eu não tô acreditando que ele vai fazer isso Carne podre normal, de boa Vida Real Ah, um pouco de fruta Ah, mano Eu não tô acreditando que ele vai pegar uma comida no lixo, galera Que no... Que nojeira, mano Eu sinceramente nunca, nunca teria coragem de fazer isso Se você um dia já teve coragem de fazer isso Deixa nos comentários que eu quero muito saber Que você realmente é corajoso ou corajosa, né? Caramba, meu Deus do céu, que loucura E ele ainda tá, tipo, reclamando Que a comida que ele pegou ali tá limpa Ele quer uma suja Que nojeira, meu Deus do céu O cara vai ter um piripaque, galera Imagina você comer uma comida podre Se você comer uma comida ruim já faz Não, imagina uma comida podre Meu Deus do céu, ó, cachorro Cachorro no Minecraft Ó, ficou felizinho Agora vamos ver como é que é fazer uma amizade com cachorro na vida real Ai, caramba Ó É comilão, cachorro na vida real É comilão, galera E come, ó E come aqui, cachorro bonitinho Dá vontade até de apertar Coisa linda, mano O que é isso que ele tá dando pro cachorro, galera? É casco Um negócio estranho Caixa de música Ó, caixa de música Vamos ver Vamos ver Vamos ver a caixa de música na vida real Jukebox Ó, pegou o CD Colocou Ó, um bife No Minecraft Vamos ver Vamos ver como é que assa um bife no Minecraft Coisa simples Você coloca um carivão Coloca o bifão Aí vai, ó Rapidinho Rapidinho É questão de sim Digamos o bife já tá pronto, mano O bife já tá pronto Agora vamos ver na vida real Hey, what's up, everybody? Ó Today I'm gonna try to cook A first time doing a steak On the George Foreman grill Ó, I see how this thing comes up Alright Nossa, não demora, hein, galera Pra fritar o bife, mano Que isso, mano Tipo uma George Foreman Não sei se vocês conhecem George Foreman é um grill Ó É o George Foreman Não sabe das coisas, hein, galera Não tô sabendo das coisas, meu amigo É, o timer foi fechado Ó Vamos ver o que temos aqui Ah, mas esse bife tá meio passado Tá mal passado esse bife Eu não gosto de bife mal passado Eu não gosto, mano Pra mim tem que ser dourado Bem dourado Tipo, quase Quase a carne dura, mano Porque eu não gosto de sangue Tem um bife aqui E eu vou olhar pra ela Ai, tá dando até fome agora, mano Ai, meu Deus Ai, minha barriga Que fome, mano Tá com uma... Eu não vou negar, galera Tá com uma... Cara boa Agora, hein, viu Que é aquela bigorna, né, galera Vamos ver Ó Pra que serve a Anvil no Minecraft? Pra arrumar equipamento Ou então Encantar Faz outras coisas Agora vamos ver Pra que serve uma bigorna Na vida real E dar ali uma retada Caramba, meu O cara tem que ser perito Daquilo que o cara faz Porque ficar marretando aço Não deve ser fácil, galera Ah, e tá fazendo acho que a ferradura pra cavalo, né Acho que é a ferradura Que os cavalinhos Tomar aquele coice brabo Já pensou, mano? Com uma ferradura, né? Será que serve? Será que serve? Não sei o que é a ferradura, não Que trenço Ó, machado Vamos ver o machado Machado é bem simples Segundos quebrou a árvore Quebrou a árvore toda Caiu maçã Caiu folha Cara, eu tô tão feliz Eles seguem a vida no Minecraft Bem rápido Bem simples Bem fácil, né? Agora vamos ver como é que é Um arredal Machadar Machadar na vida Na vida real Uma série elétrica ainda, hein, meu amigo Uma série elétrica Depois de horas Caramba, mano O cara é corajoso E lá vai madeira, meu amigo Coitado Imagina se tem alguém passando do lado, mano Ai, meu Deus do céu Segura a cabeça Vamos ver o cara pescando agora, né? Bom, bom Pelo menos Por até onde eu sei pescado Mas acho não é tão difícil Não, é só ter um pouquinho de paciência Só um pouquinho, ó lá O show já pegou Tá feliz Tá com o rango do dia Garantiu o almoço Agora vamos ver Na vida real Isso é realmente fácil de pescar Assim, como diz no Minecraft, né? Uau Esse menino é rápido Esse menino Eu acho que tem dor na pescaria Porque eu já tentei pescar E não foi uma Nem duas Nem três Eu já tentei pescar bastante E eu vou falar pra vocês Que eu quase nunca pesquei nada, mano Ou eu sou muito ruim Ou o menino é muito bom Ó, cavalo Cavalo do Minecraft É bem mansinho Só você chegar Colocar uma selinha nele Dá, às vezes, dá uma maçãzinha Ó, já tá domado É o cavalo indomável, tá? E pula em si, bichão Pula em si Esse daí comeu muita maçã Agora vamos ver Na vida real Pulou Pulou, pulou Pulou de novo Nossa, esse cara sabe Andar a cavalo, hein? Ih, montanha-russa Ó, vamos ver a montanha-russa No Minecraft É bem simplesinha Não tem muita coisa Não dá pra falar a verdade Montanha-russa no Minecraft Não tem emoção nenhuma Não é muito emocionante, não Eu já falo pra vocês Com a minha experiência de Minecraft Não é muito emocionante, não Agora, na vida real Meu amigo Na vida real O coração chega Quase saltar pela boca O sangue sobe Meu amigo É uma confusão Ó Nossa, mano É muito É muita emoção, galera Não sei se vocês nunca foram Numa montanha-russa Mas a montanha-russa Eu vou falar pra vocês, né? Se você não tiver com a boca fechada Acho que sai tudo Sai figo Sai tudo Meu Deus do céu, mano Principalmente Galera nunca levem celular Para a montanha-russa Porque o que eu já vi De gente perderam o celular Na montanha-russa Tô tirando foto Tô tirando foto Tá lá tudo Acabou Perdeu Perdeu Já era, mano Tem o que fazer Nossa Montanha-russa Mas é Depois que você vai A primeira vez Você quer a segunda Aí a terceira Até você passar a morte E cair E ficar ruim Rui de tudo Aí você resolve parar Mas o duro da montanha-russa É você a primeira vez Porque depois dessa Primeira vez Já tomou coragem Meu filho Você vai até onde Deus quiser Onde o vento te levar Né, mano? E essa montanha-russa Aqui é brava, hein? É as bravas E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você quer ver mais Minecraft vs. Vida Real Deixa o like Deixa nos comentários Iago, eu quero ver Minecraft vs. Vida Real Deixa muito comentário Que eu vou estar sempre assistindo Estou sempre vendo aí Nos comentários Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui Que Deus te abençoe E até mais Falou!